E aí pescadores, tudo bem? Prazer, meu nome é Luciano, sou guia de pesca aqui no Japão e estou criando este canal para mostrar para todos vocês que tem interesse saber como são feitas as pescarias aqui e vários outros tipos de pescarias também e para começar hoje estarei fazendo a pescaria de cobalo embarcado aqui no porto de Nagoya espero que gostem, se gostarem curtem, se inscrevam no canal e bora pescar! Começava a usar uma isquinha de meia água, uma vitrine, começar procurando o seu balo na parte de cima se não tiver resultado, eu vou mudando o que é isso E aí 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 Tchau, tchau. 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 balinho de R$55,00 mais ou menos, pego na isca Tepan Viber, chama Big Bacher da Jacal, 25 gramas aqui sempre procurar usar arrecate para tirar a isca devolver isso aqui vamos continuar usando a isca de fundo Tepan Big Bacher 25 gramas cor arco-íris cor arco-íris cor arco-íris pesca Sous-teols o isca o Vamos lá. 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 Vamos lá.